Olá, eu me chamo Bruno Augusto Maris e eu sou aluno de pós-graduação no programa de estomatopatologia da FOP Unicamp e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o câncer de útero. Na nossa aula nós vamos falar principalmente sobre os fatores de risco para o câncer de útero, principalmente o HPV, os sinais e sintomas e a prevenção do câncer de colo de útero. Bem, o câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical, é causado pela infecção persistente de alguns papilomavírus humanos, ou seja, os HPV. A infecção genital por esses vírus é muito frequente e, na maioria das vezes, não causa doença nenhuma. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. Essas alterações nas células são descobertas facilmente através do exame preventivo, que é conhecido como o exame de Papa Nicolau. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em 2016, indicam que 16.340 novos casos irão aparecer. E, de acordo com o data SUS, em 2013, 5.430 mulheres morreram devido a complicações do câncer de colo de útero. Nós podemos observar, na tabela, que ele é o terceiro câncer mais frequente em mulheres, como eu já falei, compreendendo 7,9% de todos os casos de câncer em mulheres. E, na figura à esquerda, podemos observar a distribuição, a incidência desse tipo de câncer nos estados brasileiros. Notem que em estados como Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Piauí, a incidência desse câncer é bastante elevada. Talvez, por falta de políticas de saúde que sejam capazes de atender a maior parte da população feminina nesses estados. Bem, a anatomia do útero é importante para entender a patogênese desse câncer. Morfologicamente, o útero pode ser dividido em três porções, que é o corpo do útero, que é a parte central, o ístimo do útero, que é a parte intermediária e é de forma cilíndrica, e o colo do útero, que se une à vagina. Nessa figura, nós podemos observar a porção do colo do útero visível durante a inspeção vaginal. Ela é chamada de ectovértice, e ela é revestida por tecido epitelial escamoso estratificado, não seratinizado. Na porção central, nós temos o ósteo, que é onde se inicia o endovértice, que é revestido por tecido epitelial colunar secretor de muco. Na junção, entre esses dois epitélios, está chamada a junção escamo-colunar. É nessa região, que também pode ser chamada de zona de transformação, que essas células imaturas são suscetíveis à infecção pelo vírus do papiloma humano. O principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões no colo do útero é justamente a infecção pelo papiloma vírus humano. Aspectos relacionados à infecção pelo HPV, como o tipo de HPV e a carga viral, se ocorreu infecção única ou infecção múltipla, também é importante. Outros fatores, como a idade precoce na primeira relação sexual, comportamento sexual de risco, ou seja, o não uso de preservativos, múltiplos parceiros sexuais, imunossupressão, o hábito de fumar e o uso de contraceptivos orais, também estão ligados a um maior risco de desenvolvimento do câncer de colo de útero. Quanto à infecção pelo HPV, os tipos de HPV 16 e 18 são os mais relacionados a incidência de câncer, correspondendo cerca de 70% de todos os cânceres de colo de útero apresentarem infecção por esses dois vírus. Nós podemos dividir os tipos de HPV entre baixo risco e médio e alto risco. Os vírus de baixo risco, eles estão relacionados a lesões benignas, como verrugas genitais e os condilomas. E os principais vírus associados a essas lesões são os HPV 6 e 11. Já nos de médio e alto risco, como eu comentei, o HPV 16 e 18 são os mais associados ao desenvolvimento do câncer. A infecção pelo HPV, ela pode ser latente, não apresentando lesões clínicas, ou também pode apresentar lesões subclínicas e também evoluir para lesões benignas ou malignas. Então, a infecção pelo HPV pode ser transitória, havendo resolução para a normalidade, ou essa infecção pode progredir para lesões precursoras, que podem invadir o tecido conjuntivo subjacente e tornarem-se câncer. A principal lesão precursora é a chamada neoplasia intreptelial cervical, que é causada justamente pela alteração do epitélio pelo vírus. Aqui nessas fotomicrografias, nós podemos observar o epitélio normal, o epitélio com neoplasia intreptelial cervical de grau 1, grau 2 e grau 3. No grau 1, nós observamos apenas uma atipia coelocítica nas células epiteliais. No grau 2, essa atipia é progressiva e ocorre em todas as camadas de epitélio. Já no grau 3, nós observamos um carcinoma in situ, apresentando atipia difusa e perda de maturação. Alguns estudos mostram que o carcinoma in situ de colo de útero pode chegar a invadir o tecido conjuntivo subjacente em cerca de 30% a 70% dos casos. E muitas vezes essa invasão ocorre bem lentamente, variando entre 10 e 15 anos para que ocorra a invasão. Entretanto, em alguns casos, foi observado que essa invasão pode ocorrer no período de apenas um ano. Os principais sinais e sintomas do câncer de colo de útero são sangramento vaginal anormal, secreção vaginal anormal, sangramento após a relação sexual, dor após a relação sexual e dores pélvicas. Vale ressaltar que esses sinais e sintomas não são específicos do câncer de colo de útero. Eles podem significar variadas doenças ou alterações do útero. Porém, é importante que a mulher procure um profissional de saúde para que seja feito o diagnóstico correto. Os principais tipos de câncer de útero são os carcinomas de células escamosas, correspondendo a 75% dos casos. Os adenocarcinomas e carcinomas adenos escamosos, que correspondem a 20% dos casos. E os carcinomas neuroendócrinos de pequenas células, que correspondem a 5%. A prevenção baseia-se no uso de preservativos durante as relações sexuais, a realização do exame preventivo, que é preconizado para mulheres a partir dos 25 anos, e evitar o hábito de fumar e o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. A vacinação contra o HPV é uma das principais ferramentas para evitar a infecção pelo HPV e o posterior desenvolvimento de um câncer. Existem três vacinas disponíveis para a população em geral, que são vacinas bivalentes, tetravalentes ou nonavalentes. Todas as vacinas, elas imunizam contra os tipos 16 e 18 do HPV, que são os tipos mais relacionados com o surgimento do câncer. As vacinas tetravalentes e nonavalentes também imunizam contra os tipos 6 e 11, que são aqueles subtipos mais de baixo risco, porém relacionados a verrugas genitais e também ao condiloma. A vacina nonavalente, ela também imuniza contra os subtipos 31, 33, 45, 52 e 58, imunizando então contra nove subtipos do HPV. Vale ressaltar que esses cinco subtipos a mais também são de médio a alto risco para o desenvolvimento de câncer. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde no Brasil é justamente a vacina tetravalente, que é preconizada para meninas de 9 a 13 anos, ou seja, para aquelas meninas que teoricamente ainda não tiveram contato com o vírus. O que provavelmente será uma ferramenta bastante interessante para a redução dos casos de câncer de colo de útero e também de outras alterações benignas. As vacinas contra o HPV também são indicadas para os homens, uma vez que esses homens imunizados, eles não serão mais capazes de transmitir o HPV para mulheres não imunizadas. E também essa vacinação serve como um efeito protetivo para o câncer de boca e de orofaringe, principalmente casos recentes de câncer de carcinoma de células escamosas na região posterior da língua, próxima a faringe em pacientes jovens, que está relacionado ao HPV. A vacina nonovalente, ela só está disponível nos Estados Unidos, ela ainda não foi aprovada pela Anvisa. Então, a vacinação, em conjunto com o exame preventivo do Papa Nicolau, ela se complementa como ações de prevenção deste câncer. A detecção precoce ocorre justamente através do Papa Nicolau, que é capaz de detectar lesões precursoras ou detectar a fase inicial do câncer. E ele geralmente é realizado em mulheres de 25 a 69 anos. O exame é indolor, simples e rápido, sendo a principal estratégia do combate ao câncer. É importante lembrar que a mulher não deve ter relações sexuais ou usar duchas na véspera do exame. Então, o Papa Nicolau vai... É uma citologia esfoliativa que vai detectar alterações nas células do colo do útero. Ele... Aqui nessas fotomicrografias nós podemos ver as células normais, classe 1. Na classe 2, ocorrendo atipia coelocítica nessas células. Na fase 3, já observamos células displásicas. E na classe 4, o carcinoma in situ. Essa coloração mostra justamente o estágio de maturação dessas células. Quanto mais eosinofílica, ou seja, quanto mais rosinha as células estiverem, mais maduras, ou seja, a célula está em estágios finais de maturação. Quanto mais basofílicas, ou seja, quanto mais a célula tiver uma coloração azulada, essas células... Essas células representam células jovens que acabaram de ter o seu material duplicado. Ou seja, são células com atividade no seu DNA. Como a citologia esfoliativa, ela recolhe células das camadas mais superficiais do epitélio, essas células, elas não deveriam mais estar duplicando, estar se reproduzindo. As células que devem estar em duplicação são as células da camada basal do epitélio. Porém, a infecção pelo HPV, quando o DNA do vírus é incorporado ao DNA das células, o vírus faz com que as células de todas as camadas do epitélio comecem a se duplicar e também o vírus vai suprimir genes supressores de tumor, o que vai causar inúmeras alterações nas células e, portanto, o desenvolvimento de uma lesão maligna. O diagnóstico do câncer de colo de útero é realizado através da anamnese, exame físico, exame especular, a citologia oncocítica, a colposcopia e biópsia dirigida. Então, são realizados exames básicos e outros exames de avaliação para que ocorra o diagnóstico final. O tratamento é realizado de acordo com o estadiamento da lesão. No caso, se forem descobertas neoplasias entre epiteliais cervicais de grau 1, o tratamento é apenas o acompanhamento com esfregaços de papo-nicolau. Já neoplasias de grau 2 e grau 3 pode ser realizada a crioterapia, o laser, a exérise ou a colonização dessas lesões. Já em casos de câncer invasivo, geralmente é feita a estereotomia com dissecção de linfonodos e em lesões avançadas, a radioterapia. Muitas vezes, em casos de lesão de câncer de colo de útero avançado, ele vai invadir todos os tecidos adjacentes, como bexiga, colo retal e demais órgãos. Existem alguns novos tratamentos para o câncer de colo de útero, como é o caso de alguns medicamentos, como o Bevacizumab e o Pazopanib, que são administrados junto com a quimioterapia e eles agem diminuindo a vascularização do tumor e, portanto, fazendo com que esse tumor cresça menos. Outro tipo de tratamento é a hipertermia, onde são inseridas antenas de radiofrequência. Essas antenas são colocadas em torno do paciente para aquecer a área do tumor enquanto é aplicada a quimioterapia. É sempre importante lembrar que o tratamento para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico. Bom, como leitura recomendada, estão os sites do Instituto Nacional de Câncer, o National Cancer Institute, a International Agency for Research on Cancer da Organização Mundial da Saúde e os sites da American Cancer Society. E essas são as referências para essa aula. para o nosso grupo dewww. Obrigado.